A minha paz os dou, não como o mundo dá São palavras de Jesus que hoje vem nos confortar Um dia aqui nesta terra viveu um menino iluminado Que fora por Deus enviado profecia sagrada Realizou, seu nome era Jesus de Nazaré E seu ministério relembramos com fé Trajetória divina, história de amor Foi o legado que Jesus nos deixou A minha paz os dou Não como o mundo dá São palavras de Jesus que hoje vem nos confortar Jesus, príncipe da paz A paz ensinou, a paz propagou Fazendo-nos compreender Que a verdadeira paz Só de Deus pode vir Ao longo dos seus sermões Naquelas montanhas Por onde passava A todos Ele pregava Em sua santa paz A todos dava A minha paz os dou Não como o mundo dá São palavras de Jesus que hoje vem nos confortar Esta história de paz Hoje se renova entre o povo do Senhor Ecoa no universo Colorindo este mundo De trevas e dor Através da igreja apostólica E do poder do Santo Primaz Representando Jesus E a Santa Vó Rosa O Consolador A minha paz os dou Não como o mundo dá São palavras de Jesus Que hoje vem nos confortar E hoje o Santo Primaz Espalha a divina paz É como Cristo aqui presente Nosso Santo Anjo da Paz Anjo da Paz Vem trazer a paz divina Para iluminar o mundo E abençoar as criaturas Que esta paz Que esta paz perdure em cada coração Que cada ser descobre a sua santa vocação E possa cultivar a verdadeira paz E possa semear a paz por toda a vida A paz A paz a todos os lares A todos os irmãos A paz que faz amigos A paz que faz amigos A paz em cada coração A paz em cada coração Santo Anjo da Paz A paz que faz amigos 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 Obrigado.